Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o review, tutorial e solve comentada do Cubo Banana, Banana Cube, 2x2x3. Este é o terceiro elemento da série, da trilogia das três frutas, nós vimos o limão, a maçã, que são 3x3x3, este aqui é 2x2x3, a marca Fanshin. Vamos abrir. Aqui está, é realmente do tamanho de uma banana, uma banana caturra, banana nanica, banana prata. É o mesmo tom de amarelo do Cubo Limão. E isso daqui é um shape mod do tradicional Cubo Mágico 2x2x3, que nós já apresentamos aqui. Então, nós já sabemos montar isso daqui, basta seguir as diretrizes. Então, se você não sabe montar o 2x2x3, recomendo que você assista ao nosso tutorial desse daqui, porque aqui eu não vou entrar em maiores detalhes sobre os algoritmos. Vejamos aqui a qualidade do Cubo. Aqui ele gira muito bem, vejamos aqui. Aqui ele gira um pouco pior, está um pouco mais resistente aqui. E aqui, aqui ele gira mal. Então, este daqui são os piores eixos. Vamos ver o corta-quinas. Ele tem um bom corta-quinas direto. Vamos ver o reverso. Não tem nada de corta-quinas reverso. Nada, vamos ver. É, direto ele tem bastante, reverso não tem nada. Então, podemos ir aqui para o nosso Scramble. Ah, esqueci de falar da rugosidade. Ele possui um pouco de rugosidade. Ele é bastante confortável, mas ele não é brilhante. Ele não é polito. E o interior aqui é da mesma cor. Veja que ele é parafusado aqui. Ok. Acho que já podemos iniciar a nossa solve. Aqui, como já veio colocado aqui, vamos começar aqui por baixo. A camada de baixo aqui, ela é resolvida totalmente intuitivamente. Vamos colocando aqui. Ok. Olha, essa parte aqui. Essa peça aqui, ela tem que vir aqui. E eu tenho que juntar com a que está aqui embaixo. Vamos ver aqui como é que eu faço para juntar essa com essa. O duro aqui não tem como saber. Essa daqui, dá para ver que essa daqui é de baixo aqui. É muito fácil confundir essas duas peças aqui. Tem que ficar atento aqui. Vejamos. Ela veio aqui em posição ruim. Essa daqui, vejamos. Vamos tentar colocar dessa outra forma. Ok. Consegui parear. E vamos mandar para cima. Pronto. Essas peças aqui, em formato de cunha, são muito parecidas com essas aqui. Então, a gente se confunde muito rapidamente. Aqui, ele já veio colocado. Tudo bem. Vamos seguir assim mesmo. A gente faz uma outra solve aqui para explorar a camada de cima. Vamos terminar esse aqui, então. Vamos ver daqui. Temos que aplicar aqui o algoritmo que vai circular. Essas peças, o problema é que elas são muito parecidas. E agora, aqui, pessoal. Se essa daqui não é aqui, então ela vai ter que ser aqui. Vamos aplicar aleatoriamente aqui. Vamos ver no que vai dar. Opa. Tem que colocar. Fazer direito aqui. Vamos ver. Aqui é 180 graus. Vamos ver. Direita. Topo. Direita. Topo. Direita. Topo. Ok. Parece que está resolvido, mas não. Eu tenho que permutar essas duas peças aqui. Então, vamos aplicar de novo o algoritmo. Nesse ponto de vista. Direita. Topo. Direita. Topo. Direita. Topo. Está resolvido. Vamos para mais uma solve. Porque essa solve aqui, ela foi muito curta. Porque nós fizemos o skip de várias etapas aqui. A gente acabou dando muita sorte. E a solve ficou muito fácil. Ok. Vamos lá, então. Podemos começar por aqui. Por esse outro lado aqui. Nessa solve aqui, para ficar um pouco diferente. Vamos dar uma misturada. Ok. Vamos começar por aqui. Aqui por cima. Vejamos aqui. Vamos colocar aqui. A peça daqui. Porque são peças que são difíceis de enxergar. Ok. Está aqui. Agora essa daqui, tem que juntar com essa daqui. Vejamos. Vamos ver aqui. Como é que eu faço para levar essa peça para cá. Não sei não. Aqui vou ter que usar uma outra estratégia. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Se eu girar aqui. Ok. Juntou aqui. Pronto. Já fizemos aqui. Essa camada. Agora vamos para essa daqui. Aqui. Essas duas aqui tem que ser permutadas mutuamente. Então vamos aplicar aqui o algoritmo. Acho que de dez movimentos. Não me lembro agora. Vamos ver. Direita. Horário. Direita. Anti-horário. Direita. Agora por aqui. Direita. Anti-horário. Direita. Horário. Direita. Pronto. Então já fizemos aqui as duas extremidades. Agora aqui. É só usar aquele algoritmo de seis movimentos que nós aplicamos agora há pouco. Vamos ver aqui. Se tem alguma aqui que já está colocada. Vamos ver. O ideal seria se fossem duas. Então vamos lá. Vamos aplicar por aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar. Essa daqui tem que vir para cá. Essa aqui é a côncava. Tem que vir para cá. Vamos ver aqui. direita. Direita. Topo. Direita. Topo. Direita. Coloquei. Agora aqui é a mesma permutação da sua e do anterior. Vamos lá. direita, topo direita, topo direita, topo e está resolvido então pessoal bastante fácil para quem já sabe montar o 2x2x3 apenas a perspectiva aqui é mais difícil especialmente esse par com esse par aqui elas são bastante parecidas mas fora isso é um cubo bastante tranquilo de resolver esse é o Banana Cube 2x2x3 até mais meus amigos tchau